Pessoal, vamos falar sobre mais uma determinação do TSE sobre o Telegram que esclarece muito qual vai ser a estratégia da oposição nessas eleições. Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Anônimo e mais um monte de gente, todo mundo Anônimo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já explicou esse negócio do Telegram, que o Barroso não está satisfeito com o Telegram. Ele falou que tem que banir o Telegram, bloquear como se fosse possível isso. A gente explicou que, em tese, ele pode até dificultar o pessoal a usar o Telegram, fazendo um bloqueio nas empresas de telefonia, nas empresas de provedoras e coisa e tal. Mas, na prática, qualquer solução que ele adotar é muito fácil você contornar aqui no Brasil. O Brasil tem inúmeras saídas aí para fora, então sempre tem possibilidade de VPN, de outras alternativas, de usar proxys. Então, é muito tranquilo o pessoal contornar isso. Certamente, se fizerem esse tipo de bloqueio, vão surgir automaticamente tutoriais explicando como contornar tal bloqueio. Então, enfim, não tem como eles fazerem muita coisa nesse sentido. E, lógico, eles vão deixar para fazer essas ações mais drásticas, próxima da eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma que já está se discutindo esse negócio de tirar seu Jair das redes e coisa e tal. Eu não duvido nada que, mais para frente, chegando perto da eleição, eles vão fazer isso. E aí, lógico, a única alternativa deles seria o Telegram. E aí, olha só o que eles estão dizendo aqui, qual é a nova narrativa deles. Olha só. A doutora Neide Cardoso, que é responsável por alguma coisa lá no TSE, falou o seguinte, olha só. Qualquer ação de um candidato ou partido no Telegram durante o período oficial da propaganda estará fora do alcance da justiça, o que entendo ser irregular. Os endereços devem ser informados à justiça eleitoral e os servidores precisam ser estabelecidos no país. Todos os outros provedores já têm representação no país, o que é falso, signal não tem, tem um monte que não tem, e estão cobertos pela lei. Já o Telegram está fora da lei. Então, ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Repara a ideia desse pessoal. Se você fizer propaganda no Telegram, qualquer pessoa fizer propaganda no Telegram, isso vai ser irregular. E vai ser irregular e isso vai dar motivo a ação, abuso de poder econômico e isso prevê ações caçatórias. Você caça o mandato se a pessoa, caça a candidatura se a pessoa fizer isso. Então, repara o que eles estão falando, né? Agora você pode pensar assim, caramba, mas espera aí. Não é qualquer pessoa falar de qualquer outro candidato. Porque, pensa bem, se for qualquer pessoa falar bem do seu Jair, isso vira propaganda para o seu Jair e é irregular, isso não tem como acontecer, né? Veja, se ele falar no Telegram em favor dele, você pode até associar diretamente ao candidato ou ao partido. Mas se for outra pessoa falando, isso não tem esse condão. Até porque, pela lógica, né? Porque se fosse assim, se qualquer um falar de algum candidato, isso gera a eliminação daquele candidato, seria muito fácil eliminar os outros candidatos também. Você cria um canal lá e fala bem do Serginho, fala bem do Inacinho, fala bem do Silinho. Então, poxa, no final das contas, elimina todo mundo da concorrência. Então, teria que ser dele mesmo. E aí, qual que é a história? Eles estão dizendo aqui que se falar no Telegram, vai ter ação caçatória. Mas ainda tem um problema. Ou seja, a ação caçatória é no caso do próprio candidato falar. O que acontece aqui? Como eu já expliquei, como eu já falei, em cima da hora, eles vão cortar as contas do seu Jair nas redes sociais. Isso já deve estar combinado com as empresas, já deve estar acertado tudo direitinho. Eles não fazem antes, por quê? Porque se fizerem antes, ele vai ter como fazer outras coisas. Vai ter como buscar uma alternativa, entrar na justiça, conseguir eliminar, esse tipo de coisa. Eles vão deixar pra fazer isso em cima da hora, quando estiver lá no calor da campanha, porque daí ele tem o prejuízo máximo nesse caso. E aí, a alternativa que ele tem é o quê? O Telegram. E se ele falar no Telegram, o pessoal vai automaticamente pedir a caçação da candidatura dele, porque ele está usando um meio irregular de campanha. Isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma, como eu falei pra vocês. Isso aqui não faz diferença nenhuma na campanha como um todo. Mas, tenha em mente que eles não precisam disso. Eles só precisam ter uma desculpa bem elaborada pra tentar a caçação da candidatura. É isso que eles querem. Então, veja o que acontece. Eles vão insistir com essas campanhas, essas pesquisas eleitorais falsificadas, mostrando que ele tem menos chance, até muito perto da eleição. Pra quê? Pra eles poderem dizer que o Telegram fez a diferença na eleição. Lembra? Esse uso irregular de meios de comunicação, ele só leva a caçação se aquele uso foi suficiente pra mudar a opinião na eleição. Se realmente fez impacto. E como é que você prova que fez impacto? Bom, você pega a pesquisa eleitoral antes e o resultado da eleição e diz, olha só o que mudou a eleição. Seu Jair ganhou a eleição, mas foi porque certamente ele usou o Telegram, né? Vão inventar essa história. E aí vão tentar caçar ele. Esse tipo de coisa faz todo o sentido do mundo. Faz todo o sentido eles fazerem esse tipo de jogada, porque isso sim, eles têm um controle sobre os pedaços. O Telegram, eles não têm controle sobre o Telegram. E eles sabem que o Telegram não é tão importante assim. É que eles precisam dessas justificativas justamente pra tentar conseguir esse evento. O que eles querem é isso, né? Eles querem tirar o cara a todo custo porque eles sabem que a chance dele ganhar é muito grande. Se realmente as pesquisas eleitorais estivessem corretas, eles não estariam tão preocupados assim, né? Enfim, tá claro aqui qual vai ser a estratégia do pessoal. É um absurdo, isso aqui é totalmente antijurídico. Não tem lógica esse negócio. Ah, o Telegram tá fora da lei, então se você usar, você tá fora da lei? Que coisa é essa? Não tem lógica. Na sociedade, você usa o que você quiser. Se não for proibido por lei, não tem essa. Enfim, tá mais do que claro que não tem nenhuma lei que proíba usar o Telegram no Brasil. Não existe isso. E querer criar a lei por decisão judicial é um absurdo completo. É mais uma vez eles invadindo a seara do legislativo, do executivo. Então vamos ver como é que vai ficar essa confusão toda aqui. Não tenha dúvida nenhuma, a justiça tá querendo derrubar o seu Jair. Pode ficar de olho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.